Fala galera beleza mais um vídeo dessa vez aqui depois de muito tempo vou dar uma explicação aí da falta de vídeo do canal primeiramente deixa entrar aqui no jogo né tá agora vou começar primeiramente eu não estou trazendo um vídeo que eu quebrei o braço do fiquei um mês e 20 dias aí coloquei gestão esses negócios depois eu viajei agora estou aí de volta trazendo vídeo depois desse vídeo acho que vai ser um pouco difícil aí de postar de postar outros também por causa que eu tô saindo muito velhos antes do negócio mas enquanto eu não esteja curta aí os vídeos do xplay oi caramba agora agora a ganha aí deixa ver para que eu passei aqui vou jogar mais uma partidinha galera que quiser esse jogo aqui deixe seu skype na descrição que eu envio ou se pesquisando na playscore se chama Goom Strike tá é onde eu consegui o Goom Strike aqui então errei e tem que mexer nas configurações para ter mais carinho então vou jogar mais um aqui com todas as armas vai vou terminar as armas aí eu vou é igualzinho contra strike para quem jogou e quer lembrar os tempos COR idealizados opa e carinho Errei vai 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 nossa mano só é muito.. é ruim... a única coisa ruim é a Miira você tem que ficar mexendo aí na tela mas o maior se acostuma cadaê E aí tá aqui, vai, mata, 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 ai, agora a última vez, granada, vai ser rápido demais, aqui, ó, nossa, falou, agora, mais um, se vocês escutam um barulho aí, tipo, não ligam, ó, tá, vou colocar aqui, ó, ó, eu tinha visto ele passar ali, e, então vai ser isso, então galera, deixa o seu like, achei, Poxa, cadê o carro, eu não tô vendo, ah, então falou galera, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que a gente tá voltando depois de um mês aí, então, deixa o seu like, valeu e fui!